Eu sou Cátia Afonso, venho te dar um testemunho sobre uma formação que eu fiz que é Descobre a tua marca e leva teu potencial. Olha, como não vou fazer esse curso, esta formação, foi o título. Fiquei curiosa pelo título. Descobrir a minha marca e levar o meu potencial. Como é que será isso? Então escrevi. Participei na formação. Posso dizer que é uma formação de descoberta, onde tu vais ao passado, vês para o presente, onde tu vais aprender que tu também debes estar em primeiro lugar. Deves pensar em ti, onde tu vais descobrir que tu és uma marca. Olha que eu surpreendi-me. Descobri que eu sou uma marca. E que marca? Madalena Kaguela é uma formadora excelente. Mesmo sendo uma formação feita online, foi sempre prazeroso. Cada módulo, cada aula foi sempre inspiradora. Nós descobrimos em cada aula. Depois a partilha entre colegas. Foi uma coisa maravilhosa. Eu aconselho a quem quer fazer o curso. Descobre a tua marca e leva teu potencial a fazer. Vai surpreender. Vai ver que a Kátia, a Joana, não é só uma técnica superior, não é só uma professora. Tem mais. Tem mais. Tem mais para conhecer sobre si. O eleva tua marca. Faz-nos descobrir quem nós somos verdadeiramente. Que marca é que nós temos. Faz-nos instigar quem nos alavanca e quem nos bloqueia. Faz-nos definirmos depois o que é que queremos na nossa vida. Que ações queremos para nós. Que metas queremos atingir. Portanto, aconselho, recomendo. Faça o curso. E leva tua marca. E leva o seu potencial com Madalena Kaguela. Obrigada. Gratidão, Madalena, por tudo.